Música Francisco Cães Brasil Sempre cuidando com carinho Francisco Cães Brasil Amor nos olhos do bichinho Cada vídeo traz alegria Um sorriso em cada rosto É mais que só uma rotina É o que dá sentido ao posto Gratidão a quem apoia Cada like é um obrigado Deus abençoa essa história Juntos estamos lado a lado Francisco Cães Brasil Sempre cuidando com carinho Francisco Cães Brasil Amor nos olhos do bichinho Música Cada vídeo traz alegria Um sorriso em cada rosto É mais que só uma rotina É o que dá sentido ao posto Gratidão a quem apoia Cada like é um obrigado Deus abençoa essa história Juntos estamos lado a lado Francisco Cães Brasil Francisco Cães Brasil Sempre cuidando com carinho Francisco Cães Brasil Amor nos olhos do bichinho Amor nos olhos do bichinho Amor nos olhos do bichinho E a Francisco Cães tem muitos cães Brasil inteiro vê no Youtube Francisco Cães sempre cuidando Deixa o like e segue a trilha Muitos amigos de quatro patas Gratidão em cada gesto Abençoando todos os dias Com amor e muito afeto Francisco Cães Brasil Sempre cuidando com carinho Francisco Cães Brasil Amor nos olhos do bichinho Cada vídeo traz alegria Um sorriso em cada rosto É mais que só uma rotina É o que dá sentido ao posto Cada vídeo traz alegria Um sorriso em cada rosto É mais que só uma rotina É o que dá sentido ao posto Gratidão a quem apoia Cada like é um obrigado Deus abençoa essa história Juntos estamos lado a lado Francisco Cães Brasil Sempre cuidando com carinho Francisco Cães Brasil Amor nos olhos do bichinho Vem esses cocães lá no Brasil Cuida dos cães com amor e fé Na cidade de Francisco Cães Do norte de Minas até o céu Muitos cães nas ruas se veem Vamos cuidando no que puder Com carinho e muita atenção Com carinho e muita atenção Gratidão a quem sempre crê Juntos com fé em Deus Seguindo de coração Cuidando dos cães Nossa união Nossa união Juntos com fé em Deus Seguindo de coração Cuidando dos cães Cuidando dos cães Nossa união Com sorriso e dedicação Com sorriso e dedicação Ajudando na cidade estão Batas e rabos precisam então De um abraço De um abraço e de um bom chão Venha Vamos ajudar Cada cão tem seu lugar Nossa missão Nossa missão Nossa missão é doar Cuidar e amar Juntos com fé em Deus Seguindo de coração Cuidando dos cães Nossa união Venha Vamos ajudar Cada cão tem seu lugar Nossa missão Nossa missão é doar Cuidar e amar Juntos com fé em Deus Seguindo de coração Cuidando dos cães Nossa união Nossa união Nossa união Música Francisco Cães lá no Brasil Cuida dos cães com amor e fé Na cidade de Francisco Sá Do norte de Minas até o céu Muitos cães nas ruas se vê Vamos cuidando no que puder Com carinho e muita atenção Gratidão a quem sempre crê Juntos com fé em Deus Seguindo de coração Cuidando dos cães Nossa união Com sorriso e dedicação Ajudando na cidade estão Patas e rabos precisam então De um abraço e de um colchão Venha Vamos ajudar Cada cão tem seu lugar Nossa missão é doar Cuidar e amar Juntos com fé em Deus Seguindo de coração Cuidando dos cães Nossa união Nossa união Com sorriso e dedicação Seguindo de coração Venha Vamos ajudar Cada cão tem seu lugar Nossa missão é doar Cuidar e amar Juntos com fé em Deus Juntos com fé em Deus Seguindo de coração Cuidando dos cães Nossa união Com sorriso e dedicação Aman Hmm Esse som Oi Us